As eleições de 2022 estão chegando. Nos dias 2 e 30 de outubro, caso aconteça segundo turno, brasileiros decidem quem serão os próximos representantes na política. E aí, toda vez que vamos a uma sessão eleitoral para votar, eles estão lá. São os mesários. Esse pessoal trabalha duro para que tudo saia da melhor forma possível. Sem eles, não poderia haver eleição. O mesário é responsável por auxiliar o eleitor, compor a mesa de voto e a mesa de justificativa no dia das eleições. Ele pode se inscrever voluntariamente ou ser convocado pela justiça eleitoral. Em 2018, cerca de 130 mil mesários foram inscritos no processo eleitoral do Paraná, sendo 30% desses voluntários. Para incentivar alunos a participarem do processo, o TRE Paraná, em parcerias com universidades como a UFPR, fundou o projeto Universidade Amiga da Justiça Eleitoral em 2020. O TRE do Paraná, junto com a equipe da comunicação social, a gente se reuniu e foi criado, então, esse programa que a gente chama carinhosamente de UniAmiga. Então, nós começamos essa parceria em 2020, nós tínhamos nas eleições de 2020 52 universidades parceiras. Hoje, atualmente, temos 102 universidades parceiras. A UFPR é uma parceira nossa nessa caminhada pela democracia e cidadania. O Universidade Amiga garante aos estudantes inscritos até 60 horas complementares, essenciais para a conclusão do curso. Para Tiago, essa foi a principal motivação para participar das eleições como mesário voluntário. Eu nunca tinha sido mesário, na verdade, foi mais quando recebi a informação da Federal que eu decidi por questão das horas formativas que oferecia mesmo, que me ajudava a me formar. A parceria promove a cidadania dos voluntários, conscientizando os estudantes sobre a importância do trabalho voluntário e garantindo também a integração dos jovens com o Poder Judiciário. A experiência traz benefícios tanto para o TRE, que recebe ajuda no dia da eleição, quanto para os alunos, que ganham horas extracurriculares e exercem um papel essencial para a política e a democracia. Faça a inscrição como mesário, mesária voluntária, ainda dá tempo. A eleição ocorre no dia 2 de outubro. É possível fazer a inscrição no site do TRE do Paraná, também por meio do aplicativo e-título, ou então ligando na sua zona eleitoral, indo a um fórum eleitoral mais próximo da sua casa.